Música Penitele Esquadra Cristo Rei detém estudante na Ingrunulo Recém, Tambariska faz a escola o emblema Arte Marcial. Penitele Esquadra Cristo Rei detém estudante finalista ensino secundário Sirane, que foi engruna resultado do exame nacional e a sábado, Loura Nússingroa foi engruna ter o calendário do Ministério da Educação e Juventude no Desporto. Finalista na Ingrunulo Recém, a polícia detém e a área becora, Tambariska faz a escola o emblema Arte Marcial Balum. O estudante Sirane se submete para o processo de identificação. Eu tinha o Ministro da Educação, foi avisado antes para o estudante todo, e a terça de morar em tom, que ele é o nacional, que ele é o capital, e a escola de Sirane Bema, que é parte que ele estudei. Também estudante Sirane, mas, Sirane lá ia sentar nessa jovem e da estudante, antes é uma estudante, para o Estado mais colaborar. Liliu ou é uma mistura Sirane, para o Simo, Sirane é o resultado. Mas, malo mais barulho, ali moto, o Instituto de Força, conheça o рассказывador do Comissario Balum a ser que ele é o patrimônio. Mas, quando eu falo, nãoimolearningão, a gente tem que fazer, o Kimo Silêncio da Educação URB para o Si Unitas, onde ele foi feito e depois foi feito Nikon, temos o Silo Balum para a identificação. e a 2 de novembro. Para o clube, o CISM está em o 28 de novembro. O começo é para o clube. E a 5 de maio ou a 2 de novembro é a 9 de novembro. Além de nós, a equipe conjunta para o município dele detém estudantes de Ida não vemos risco em farda o emblema artes marciais que foi em passa e o exame nacional tem a NEM. Estudantes de Ida participou na exame nacional e a lorong senusing tolu e a lorong senusing lima fullem dezembro tinerin rua ruanurusing idam. Adé retosemenis, Jemen.